Assunto, o que é o presidente do Conselho de Administração, o BNCTL, o BNCTL, o BNCTL, o Brígido de Sousa, o BNCTL, o Brígido de Sousa e o Brígido de Sousa, em Timor Plaza, sexta semana. O BNCTL está na plana de estratégia, o BNCTL continua o atendimento para o cliente Sira, mas que a situação emergência não é larga, também a necessidade do cliente Sira, e o BNCTL, o BNCTL, o BNCTL, o BNCTL sempre está na plana de estratégia. O BNCTL está na plana de estratégia para o Inusate implementar conforme as necessidades, conforme o nível de gravidade, o BNCTL, o BNCTL. Por exemplo, depois que o presidente decreta, o BNCTL tem a decisão de a movimentação em manhã, limita ou limita a anúncia, depois o CARE quer decisão, uma de a movimentação em manhã, em todos que têm que, a BNJ tem que tomar a estrada, antes de acontecer na Sousa. Então o banco está planejando uma estratégia para enfrentar a situação de ser natura e assegurando que o atendimento para o cliente CIRAT se ralou na fatiga, mas que há condições de ver que o BND tem reduzido uma casa de TV significativamente. Brasido afirma que o BNCTL se continua a atender clientes CIRAT para o cliente para o uso da ATM no POS. Lá aí há qualquer tempo que o banco está na operação, mas nós somos a nação selo, tem uma função importante desse banco, não precisa fazer isso, então o banco cria condições para atender as condições mínimas, mas bem, por exemplo, o banco atende a hora de ir, 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 Nosso que o banco está no POS. Mas vamos a segurar contra la operação ainda, mas para retirar a oportunidade e a multitudinar. Entretanto, o Presidente da República decreta o estado de emergencia e o액manage para o액managear no wipedro, não implementa o aloán do aoán do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano, do ano 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 do ano. Senha Fernandes, Saimi dos Santos, Siemen.